Um passo só E por amor a tua alma quer salvar Um passo só, um passo só Mudará a tua vida Um passo só, um passo só Verás então que Jesus já te esperava Que por ti ainda chorava oferecendo perdão Um passo só Um passo só E verás que maravilha É ter Jesus bem dentro do coração Sua presença é quem torna a alma Alegre Dá só um passo e receberás perdão Um passo só, um passo só Mudará a tua vida Um passo só, um passo só Verás então que Jesus já te esperava Que por ti ainda chorava oferecendo perdão Um passo só Um passo só Não precisar Não precisas ter receio Um passo só, um passo só Um passo só, um passo só Verás então que Jesus já te esperava Que por ti ainda chorava oferecendo perdão Um passo só Um passo só Que bom seria ser Jesus Voltar Que bom seria se fosse hoje Esse dia Agora mesmo eu deixaria de sofrer Noutra vida além do mundo Com Jesus Iria viver Agora mesmo eu deixaria de sofrer Noutra vida além do mundo Com Jesus Com Jesus Iria viver E o meu corpo mortal Seria hoje mesmo transformado E se tornaria semelhante ao corpo de Jesus Quando ressuscitado E quando isto que é corruptível Se revestir da incorruptibilidade E isto que é mortal Se revestir da imortalidade Então cumprir-se-á a palavra que está escrita Tragada foi a morte da vitória Quanto amo a tua vida Meu Senhor Porque anel contigo descansar Às vezes passo momentos a meditar Se Jesus fiesse hoje Eu não sofreria mais Às vezes passo momentos a meditar Se Jesus fiesse hoje Eu não sofreria mais A cada passo que eu dou na vida A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais É um degrau a mais Que subo ao céu Em Cristo tenho a melhor guarida E da morte que eu dou na vida E da morte não temo lá ver A cada passo vou me aproximando Daquele dar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Estou seguro em suas mãos divinas Estou seguro em suas mãos divinas Que me conduzirão ao santo lar Em Cristo tenho a chave certa Que aberta que abre O portal da glória celestial A cada passo vou me aproximando A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus As vezes sinto-me tão desolado Quando as tristezas vem me assaltar Então eu olho para o mestre Então eu olho para o mestre amado Que me diz ser firme no avançar A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus E aí Jesus amig o tempo Ele manda que levemos Mais chegado que o irmão Ele manda que levemos Tudo a Deus em oração Oh, que paz perdemos sempre Oh, que dor no coração Só porque nós não levamos Tudo a Deus em oração Temos vidas e pesares E na vida a tentação Não ficamos sem conforto Vindo a Cristo em oração Vindo a Cristo em oração Vindo a Cristo em oração E se nós desfalecemos E nos desfalecemos Cristo estende-nos a mão E nos desfalecemos 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 Dos a cor E nos desfalecemos E nos desfalecemos E nos desfalecemos Amém. Resigera minha alma, Tenho sede de justiça, Faz-me beber dos Teus rios, Senhor, E assim eu viverei. Faz-me ter lindos campos, E campinas verdejantes, Faz nascer o sol da justiça, Em minha alma jubilante. Meu bom Jesus, Te seguirei, Aonde quer que Tu fores, irei também. Pelos balados, Pelas campinas, Ou pelo vale da morte, Eu hei de passar. Pois Tu és fila, Em abundância, Em abundância, Tu és o cajado que nos conduz, A esperança ao céu, Tudo é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, 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 oh Perfejantes Faz nascer o sol da justiça Em minha alma jubilante Meu bom Jesus Te seguirei Aonde quer que tu fores Direi também Pelo falado Pelas campinas Ou pelo vale da morte Eu hei de passar Pois tu és vida Em abundância Tu és o cajado que nos conduz A esperança ao céu Tu és Jesus 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 Deus Deus Jesus 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 Flores que outrora enfeitavam o jardim do Senhor. Sendo zelado por quem com amor na terra as plantou. Mas a tempestade chegou e a flor pra ele inclinou. Deixando o verdadeiro amor. Flores que abandonaram os cuidados do seu Criador. Que sofreu tanto e morreu pra criar um jardim em cor. Mas existe um que sobrou e a flor sem forças tomou. E nunca ir sem perfume ficou. Há quantos crentes que eram símbolo da flor maravilhosa. Enfeitando o jardim do Senhor. E hoje muitos que caíram da graça. Simbolizando a flor que murchou. Crentes que outrora cantavam. E falavam do amor do Senhor. Sendo usados por Deus. Em suas vidas servia temor. Mas um dia a luta surgiu. Ele vacilou e caiu. Como a flor maravilhosa que murchou. Crentes que outrora cantando. Crentes que eram como flores. Enfeitando o jardim de Deus. Hoje caídos da graça. Vivem Senhor, valho do céu. Ó Senhor, vem me ajudar. Ai de mim, tem que desprezar. Pois não quero ser como a flor que morreu. Pois não quero ser como a flor que morreu. Pois não quero ser como a flor que morreu. Pois não quero ser como a flor que morreu. Pois não quero ser como a flor que morreu. Assim como a noite espera pelo dia. Assim como a praia espera pelo mar. Assim como as nuvens esperam pelo vento. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores que esperam pelo orvalho. Bem mais que as flores que esperam pelo orvalho. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Espera te encontrar. Bem mais que um filho, espera. A mãe querida, a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Sou pequeno, vou deslizando no mar. E a brancura da luma, nas águas flutuas, Numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, No vento, nas ondas, na espuma de em pé. É moldura o caminho que passa o barquinho, Seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento, transforma-se o vento, Cessa da luma ao clarão. E o bar tão maravilho, é um desafio, Ao barco sem direção. Com voz de lamento, do meu pensamento, Orei ao meu mestre, com festa inigual. E voltou a bonança, vitória se alcança, Olhando pra Cristo, o eterno fala. Calma cansada, não desespere, espera em Deus. Em Deus, que Ele vem, que Ele vem, te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. Espera em Deus, e no Seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus. Oh, alma cansada, espera em Deus. Confia somente no Seu amor. Oh, alma cansada, o teu lamento, não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos, trazem tormentos, que fazem chorar. Deus te ouvirá. Deus te chamar agora, o bem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada. Deus te ouvirá. Eu andei, falei, cantei. Maravilhas que Cristo fez por mim. A vida é que Cristo fez por mim. A vida verdade que conheci A vida em Cristo que o recebi A alegria do céu, a natureza e o mar Em Cristo você vai amar Como é tão bom falar de Jesus Cantar ao Senhor, mostrar seu amor Maravilhas que Cristo fez por mim Maravilhas que Cristo fez por mim Acende o Jesus como seu salvador E o mundo terá um novo valor A alegria do céu, a natureza e o mar Em Cristo você vai amar Vai amar Acende o Jesus como seu salvador E o mundo terá um novo valor A alegria do céu, a natureza e o mar Em Cristo você vai amar Vai amar A alegria do céu, a natureza e o mar A alegria do céu, a natureza e o mar A alegria do céu, a natureza e o mar